Então você sente uma coisa, eu posso mencionar tanto dentro da igreja como dentro de um terreiro, você sente tal coisa, começa a se manifestar de certa forma e posteriormente outras pessoas vêm naquela mesma linha e começam a sentir também e fazer do mesmo jeito, por isso que eu te questionei quanto a isso, em relação a essa existência. Quando você, pra você, Therion, Satanás se mostrou realmente vivo e existente? Tá, primeira, essa questão de prova da existência de Satanás, a Bíblia em si, o Torá, em momento nenhum, tirando ali a questão do livro de Zó, que temos a menção de Satanás, fala de Lúcifer, este ano amanhecer. É, fala do diabo, na verdade. O que tem ali são culpitelas, não pega pelo hebraico ali, nem a palavra inferno existe. A própria menção que nós temos lá de Isaías 14, na verdade é uma ameaça ao rei da Síria e não a questão de Lúcifer. Então, dentro de uma concepção, dentro da psicologia moderna, para muitos, os processos de incorporação, de canalização, de ocupação nas religiões afro, são processos de hipnose por indução. E para muitos, para psicólogos, toda a questão de espiritualidade e espíritos, são na verdade resultados da sua psique, que se materializam de acordo com a sua vontade ou com o seu desejo de dar uma realidade àquilo que você está acreditando. Ponto. Claro que existe a questão de experiência extracorpórea. Até tenho no meu celular aqui uma postagem que eu fiz no Facebook, de um ritual que eu fiz, onde consegui pôr foto, e eu dei essa disposição para qualquer estúdio, avaliar, montar, fazer qualquer coisa, aonde flagro no ritual uma materialização que eu fiz do Senhor dos Mortos dentro do cemitério. Era no fogo? Hã? Era no fogo? Não, simplesmente no ar. Pode mostrar. Até mostra aqui. Mostra aí que a câmera pega. Abrindo aqui o... É, porque a gente já viu várias coisas de materialização realmente no fogo ali, né? Ah, que às vezes não aparece no fogo, né? Tem muitos que falam que não pode olhar também, né? Tem o do espelho negro também, né? Do espelho negro também. Do espelho negro é bem conhecido. A Bruxa Gabi veio e falou... Há esse tempo já, né? Mas foi, mas ela falou... Falou que via no espelho negro também, os daimons, né? Eu tô curioso pra ver esse negócio aí. Tá, essa aqui, a foto um pouquinho mais longe. E aí, aonde você vai ver a luz. Até tem um que uma postada no Facebook, então... Ah, isso aí é gás metano. Faz igual, então. E aí, pode ampliar um pouco o dedo mais próximo da luz. E olha ao lado da lápide. Tá, deixa o Rafael ver lá. Eu vou ver depois e aí eu mostro pro Pino. E um detalhe. Aí tu vai perguntar pra mim, né? Tá, mas aí tá. Eu não olhei ainda direito. Vamos ver se o Rafael acha que ele já me mostra. Bom, eu tô vendo aqui. Essa luz, né? Essa luz aqui. É essa luz. É essa luz. E aí você amplia um pouco a luz. A parte da luz, né? Olha a foto e olha ao lado da lápide. Ao lado da lápide. Parece um gato. Parece um... Não, peraí. É o Império da Vela? Aqui, ó. É isso aqui? Melhor ele mostrar. Aqui, ó. Agora sim. Peraí, deixa eu ver. É embaixo ou em cima? Da lápide. Embaixo? Isso. Aqui? Isso. Ah, sim. Vamos ver se o pessoal consegue enxergar aqui. Dá uma olhada aqui, o Rick. Traz pra gente. Cadê? Tem alguma colherzinha? Alguma coisinha aí sobre mim? Essa foto foi batida em um ritual pela... Dentro de um ritual pela... Pelo antigo culto de necromancia, de culto aos mortos. Dentro do fundamento de Quimbanda. Dentro do fundamento de Quimbanda africana. Foi no mesmo dia que eu recebi a minha faca, meu apronte pela Quimbanda. Tem um rosto ali mesmo. É, conseguiram ver? Quem conseguiu ver aí da bate palma em casa? O pessoal que tiver, Alex, eu vou mandar logo. Tá. Vamos aqui. O pessoal conseguiu, acho que, ver em casa. Acho que ele deve ter conseguido. Quem não conseguiu ver, tá no teu Facebook, né? Tá no meu Facebook, tá no Instagram. O Instagram dele é o primeiro aqui na descrição, gente. Vocês já acham, tá? É Grande Oriente Lux. Tá? Tá olhando ali ainda. Vamos lá. Nesse ponto aqui, ó. O pessoal tá falando que tá vendo, que viu o rosto e tal. Muitas equipes de investigação sobrenatural trazem pra nós imagens até parecidas. Imagens realmente fortes. Em relação a fotos que tiram em cemitérios, em casas abandonadas, em casos que houveram algum tipo de desastre, enfim. Como que você descarta a possibilidade de ser uma pareidolia? Disponibilizo pra quem quiser. Não, pareidolia. Não é ser mexida. Ah, tá, tá. Porque dentro de todo o contexto dessa foto, né? Explicando o contexto real dessa foto. Foi no dia que eu recebi uma obrigação pro meu ex-su, o senhor dos mortos, que recebia a faca. Quinta pra sexta, quase morrendo de frio, invernão. Três da manhã. Então, quando eu fui fazer o rito no cemitério. A ideia não era de maneira nenhuma tentar bater foto de entidade em nada. Tá? Então, naquela foto ali, a ideia daquela foto ali foi simplesmente bater uma foto de lembrança do ritual. Você consegue mandar essa foto no WhatsApp pra eu mandar pra ele pôr na tela pro pessoal ver melhor? Claro. Melhor que aí, Henrique. Que aí você joga aí pro pessoal ver melhor, porque tem gente que não conseguiu ver. E aí vai ser fácil de você, do pessoal ver, que a gente assinala, faz esse canal. Mas, então, nesse dia dessa materialização aí na foto, você chegou a ver a olho no alguma coisa lá, Daniel? Hã? Nessa materialização aqui, tava na foto, a olho não, você viu alguma coisa lá? Não, porque não tinha como. E aí tu vai me perguntar, tá, mas por que não tinha como? Porque é que tem foto aqui, ao vivo, no ar, aqui, não dá pra mostrar. Aí depois, no privado, eu posso mostrar pra vocês. Não dá por causa do quê? E acredito que pela lei não dê pra mostrar. Mas até te mostra aqui, se eu tiver. Não, me mostra aqui, se eu faço, eu vou ver que dá, eu te falo, ó, deu. O porquê que não tinha como eu estar vendo nada. Deixa eu ver aqui. É pé? É, os meus. Como assim, você tava onde? Tava lá dentro, por isso que não tinha como eu estar vendo nada. Tava dentro do túmulo. Tava dentro do túmulo. E quem tirou a foto? Foi meu feitor, Jessu, um grande abraço pra você, Joel Gonçalves, sacerdote, Saitan. Por que que você tá com o pé assim? Hã? Por que que você tá com o pé assim? Porque foi feito... Pode mandar pra mim, Silvio. Esse aqui não tem pra eu não mostrar. Tá. Porque dentro do culto africano, dentro do culto africano, o que que acontece? A gente faz obrigação de imolação de animais. Sim. Tá? Então, nessa obrigação, foi feita a imolação de animais nos meus pés. E naquela obrigação, eu tava ali, alimentando a energia do Esô. Me conectando com a terra, com respeito aos mortos, deitando para os mortos, mostrando meu respeito, que eu não era diferente deles. Então, nesse contexto de uma hora deitado, pegando energia, ah, vamos bater uma foto de lembrança, de recordação. E aí, sem querer, flagraram essa materialização.